Tudo que sobe e desce Tudo que entra sai Hoje você me vê Amanhã talvez não veja mais Tudo que nasce morre Tudo que vem se vai Hoje morreu o sonho Que ele descanse em paz Não temos controle O tempo é ligeiro Na estrada da vida Somos passageiros Mas que Deus guarde Cada estrela mais no céu As lembranças ficam Não tem como voltar Pra aquele momento Naquele lugar Aquele sorriso Jamais verá de novo Onde estiver Olha por mim O meu amor Não vai ter fim Tudo que passou Do meu lado Estará pra sempre Marcado Onde estiver Olha por mim O meu amor Não vai ter fim Tudo que vem Tem que ir É a lei da vida Não é feita Não é feita por mim Oh, 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 oh shit Onde estiver Olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo o que passou do meu lado Estará pra sempre marcado Onde estiver, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo o que vem tem que ir É a lei da vida Não é feita por mim